Iiihhhh Beleza galera estamos aqui de volta Ha ha Iiiih eu vou jogar Pacman 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 é muito bom Pacman Eu vou jogar Pacman Estar de tempo Eita caralho Abaixa isso mas não Abaixa Jogar Pacman que eu sou muito bom Vamos matar! Eita! Vou comer todo mundo! Vou comer todo mundo! Vou comer todo mundo! Filha da puta! Venha aqui seu filho da puta! Vou comer você! Vou comer você! Eita que agora fudeu! Vou morrer! Comer todo mundo! Ah! Comer você seu viadinho! Comer todo mundo! Comer! Comer! É aqui seu filho da puta! Comer! Comer você! Comer você! Comer você mano! Comer você! Comer você! Comer você! Comer você! Comer você! Ai mano! Fudeu cara! Não tem mais aquela bolinha muito doida mano! Olha eu vou! Vamo! Aaaaah! Tem três botinha! Tem três pontinho velho! Vai mano! Ah! Sou muito foda! Filha da puta! Ah! Ih! Vou ganhar! Filha da puta! Filha da puta! Então é isso galera! Esse vídeo... Descaria a filha da puta! Matou! Então... Fui! Tchau! Tchau! Tchau!